O de hoje está quente, vou curtir enquanto é tempo Porque hoje é domingo, eu vou aproveitar Eu pego a minha bike, vou andando pelo mundo Vejo os pássaros voando pra nenhum lugar Tenho a minha chance, todos têm alguma chance de poder endoidar Eu vejo uma garota passeando com o cachorro e ela diz Até mais Por trás dos pensamentos Está o sentimento Que faz seguir em frente, muita coisa já ficou atrasou Que eu não quero voltar Mas eu nunca sei pra onde ir Por trás dos pensamentos Está o sentimento Que faz seguir em frente Sigo o pedaço sem parar e eu não vou parar Sei que ainda vou te encontrar E lembrar que foi assim